Tudo bom pessoal? Mais um vídeo sobre engenharia de software, sobre diagrama de classe. Hoje sobre o exercício do controle de leilão via internet. O que que diz o nosso enunciado? Desenvolva um diagrama de classe para o sistema de leilão via internet de acordo com os seguintes requisitos. Cada leilão deve conter informações como data, hora, início, data de encerramento e hora de encerramento. Então nós vamos ter a classe leilão. Em cada leilão existem diversos itens a serem leiloados. Então vamos criar lá a classe item leilão. Cada item está associado a um único leilão. Se não for leiloado naquele momento deverá ser cadastrado como item de outro leilão novamente. Cada item tem um lance mínimo. Outro ponto, um item pode receber muitos lances, mas pode não receber nenhum. Então vamos criar uma classe lá, lance, que vai ser a ligação do leilão com o item e com o lance com o nosso participante. O participante vai dar um determinado lance sobre um item para um determinado leilão. Então nesse último caso não será arrematado, referente ao lance. Se não foi dado nenhum lance. Depois existem diversos participantes em cada leilão interessados em adquirir os itens ofertados. Os participantes devem se registrar de internet antes de o leilão iniciar. Ok. E por fim, um participante pode realizar quantos lances quiser, mas não é obrigatório realizar nenhum lance, tá? Então aqui outra classe. Aqui vamos criar a classe participante. Então vamos lá para o nosso asta. Criar nossas quatro classes, né? Leilão, nossa primeira classe. Ok. Vamos criar a nossa classe item leilão, que são os itens do leilão. Depois lance, né? E por fim, participante. Ok. Vamos lá. item leilão. Beleza, né? Então um leilão tem um relacionamento com itens. Então um leilão tem os itens, né? Um item faz parte de um lance, né? Então um participante vai dar um lance e um lance está relacionado a um determinado item daquele leilão. Fizemos nossos relacionamentos. Vamos acrescentar nossos atributos. Lembrando, diagrama de classe dividido em três partes. Na primeira, o nome da classe, segundo os atributos e terceira, os seus métodos. Atributos e métodos com visibilidade e seus tipos. No leilão nós temos a data do início do leilão, né? Se eu me lembro ali. Vamos olhar lá. Data de início, hora de início, data de encerramento e hora de encerramento. Beleza. Acrescentar nossos outros atributos. A hora do início, né? Ok. Data final e a hora final, né? Bem como ele... Opa, coloquei errado ali. Tudo padronizado, né, pessoal? Tá? Hora final. Beleza. Opa, lá eu coloquei aquela hora aí. Errado. Deixa eu arrumar lá. Hora de início do tipo. Time. Beleza. Então nós temos ali. Quais operações nós vamos ter? Nós temos consultar leilão, né? Iniciar leilão e finalizar leilão. Então vamos lá adicionar nossa operação. Nossas operações ou métodos, né? Consultar leilão. Outro que nós temos é iniciar leilão. Depois, finalizar leilão, né? Ou finalizar leilão como vocês queiram. Beleza. Então temos os nossos atributos e nossos métodos, né? Agora vamos lá para item leilão. O que que tem no item leilão? Quais são os atributos e seus métodos? Cada item está associado a um único leilão. Cada item lance mínimo, tá? Título do item, né? Vamos colocar título item, item e tal. O que mais podemos colocar? Vamos ver muitos lances, tá? Lance mínimo. Então nós temos ali o lance mínimo para aquele leilão. Podemos colocar também foto, sei lá, do item, né? E se foi arrematado ou não, se foi comprado ou não, né? Isso diz ali. Então nosso primeiro atributo lá, o título do nosso item, tá? Ok. Descrição também podemos colocar nosso item, né? Título do item, descrição, tá? Ali diz que tem um lance mínimo para cada item, né? O que mais que ele diz? Se foi arrematado ou não, tá? Ou seja, se ele foi comprado ou não, né? Beleza? Podemos usar ali o arrematado como inteiro ou boleano, tá, pessoal? Só para... Aí vocês moderem da forma que vocês quiserem, tá? Até vamos mudar ali, em vez de inteiro, o arrematado, vamos colocar boleano, né? Então, 0, 1, né? Se foi arrematado ou não o item daquele leilão. E como métodos e operações, vamos colocar o consultar o nosso item do nosso leilão, né? Consultar o item do leilão. E poderemos colocar o arrematar item, como outro método ali, né? Beleza? Retorno ali dele. Então, vamos agora que falta a nossa cardinalidade, né? Um leilão tem quantos itens? No mínimo, um item, né? Se não, não tem leilão, né? E muitos itens, né? Vamos ver o que diz a nossa descrição ali. Cada leilão existe diversos itens e são leiloados. Cada item está associado a um único leilão, né? Isso é importante. Então, um leilão tem, no mínimo, um, no máximo, muitos itens. E um item está associado àquele leilão, tá? Então, se o item não sair naquele leilão, eu tenho que readicioná-lo a um novo leilão, né? O que diz a nossa descrição. Lembrando que pode pôr um aqui ou deixar sem, que está representando um. Depois, nós temos itens e lance, tá? Vamos lá para a parte do participante, para ficar mais fácil. Vamos ver os nossos atributos do nosso participante. Participante em cada leilão, se a gente está adquirindo itens ofertados. O participante vai ser registrado via internet antes do leilão iniciar. Então, o participante tem que se registrar, né? E também efetuar o seu login para poder dar os lances, né? E não abrir a história para realizar nenhum lance. Beleza. Participantes dos nossos atributos. Deixa eu ver aqui. Atributos do nosso participante. Tá? Vamos colocar o nome do participante, né? Pode ser nome, o login dele, uma senha, um e-mail, o endereço, um telefone. Tá bom, né? Acrescentando nosso primeiro atributo lá. Nome. Ok. Login, né? Do nosso participante. Senha. Então, quem é mais? E-mail do nosso participante, né? E-mail, importante o endereço dele, né? Pra cá sim. É endereço. Tá? Beleza. E faltou o nosso telefone. Telefone nosso. Participante. Beleza. Fechado aqui. E quais seriam as nossas operações ou métodos, né? O login, né? Que ele fala lá. Beleza. Eu vou deixar inteiro ali. Tá? Se foi efetuado ou não, tá? E também ele fala no registro, né? Do participante. Tá? Pra efetuar o seu registro. Se deu ok ou não o registro, tá? Então, o participante efetua lances. Quais são os atributos e operações do lance? O lance. Onde é que tá? Ó. Um item pode receber muitos lances, mas pode não receber nenhum. Nesse último caso, não seja arrematado, né? Então, o lance tem o valor do lance, né? E a hora que foi efetuado o lance. Vamos colocar como atributo lá. O valor do lance, né? Foi. E a hora do lance. Feito. O que que faltou aqui? Faltou nossas operações, né? Que seria o registrar lance. Ok? Então, temos ali o registro do lance. Vamos para nossas cardinalidades agora. Lembrando. Um participante pode dar nenhum lance ou muitos lances, né? E um lance está associado a quantos participantes. Nesse caso, aquele lance único, né? Naquela hora, naquele valor, é daquele participante, tá? Porque como é um leilão, não poderia duas pessoas dar o mesmo lance. Uma pessoa só pode dar um lance maior, tá? Então, nesse caso, fica a cardinalidade de um. Se fosse muitos para muitos, se mais de uma pessoa pudesse dar o mesmo lance, aí nós teríamos que criar uma classe associativa ou uma classe intermediária. Mas aí a gente tem que efetuar a avaliação, né? Se vai ser uma classe associativa ou uma classe intermediária. Lá nos outros vídeos tem explicando bem direitinho o que é uma classe associativa e uma classe intermediária e como vocês verificarem, né? Lembrando, é quando acontece o N para N, né? Então, participante pode dar nenhum muitos lances e um lance está associado a um participante. Que aquele participante dá o valor àquele lance naquela hora, né? E um lance está atrelado a um único item daquele leilão. Ou seja, aquele valor naquela hora é para aquele item do leilão, né? Colocaram como um. E um item pode ser dado quantos lances para ele? Nenhum lance ou muitos lances, né? Então, aí fecha o nosso diagrama de classe desse exemplo do sistema de leilão via internet. Óbvio que nós poderíamos novamente criar o nosso bundling, né? Nossa interface do leilão, tá? E nossa controladora, tá? Nosso controlador, né? Do leilão. Então, o relacionamento é da interface controlador e do controlador com o leilão. Porque tudo vai ser feito via a parte ali, via o lado do leilão, né? Então, se vocês quiserem saber mais sobre Bandery, né? E o controlador, só vocês assistirem o nosso vídeo lá no canal, tá? Então, lembrando, um leilão tem no mínimo um, no máximo, muitos itens. Um item faz parte daquele leilão. Um participante pode dar nenhum ou muitos lances. Um lance está atrelado a um participante. Óbvio, um porque é aquele lance naquela hora. Porque eu só posso dar lances maiores. Não posso dar o mesmo valor do lance no leilão, né? É claro. E um lance é dado sobre um item daquele leilão. E o item, sobre aquele item, pode ser dado nenhum ou muitos lances, tá? Então, pessoal, fechou aí mais um vídeo sobre diagrama de classes. Espero que estejam, né? Gostando dos nossos vídeos, tá? Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho